A manada está prestes a aumentar. Os taquis podem ser os animais mais visíveis das estepas, mas os verdadeiros senhores das planícies são as marmotas. Escavando túneis libertam a terra. As suas tocas abandonadas oferecem abrigo a outros animais. Alimentam raposas e aves de rapina. Mas há uma ameaça. O fato e o comportamento do caçador de marmotas podem parecer estranhos, mas para as marmotas é irresistível. Uma vez que a pele de marmota tem tido boa saída no mercado, regiões inteiras têm sido dizimadas.